A gente tem que chegar a uma conclusão Eu sempre falava, eu sou funcionário público Eu sempre falava que o princípio é pior do que o ladrão Eu estou morrendo de medo de estar aqui Não está fácil, não é de jeito nenhum Mas eu acho que é bem o que falaram Quando o nosso governo é mais legal do que esse vírus A gente tem que ir a muito posicionar Eu perdi o irmão porque acreditou nessa palhaçada Que ele andou fazendo propaganda Que era aquele fiche do Corotinas E ele foi iludido e presença na própria América que receitou Eu só estou aqui para manifestar a minha indignação Em relação ao presidente da república Porque ele é uma pessoa que não luta pela vida Pela vida do ser humano E principalmente pelo povo dele O governo Bolsonaro, juntamente com o Ratinho Tem feito cortes profundos no investimento na educação Só a Universidade Estadual de Maringá teve um corte de mais de 30 milhões em seu orçamento É necessário a gente, nesse ato, também lembrar disso E reforçar que a educação em qualquer país é prioridade A situação é muito precária O governo Ratinho Júnior aproveitou da pandemia para fazer cortes Que hoje não possibilitam nem o dia a dia da universidade sem as aulas Se retornarmos às aulas presenciais Nós teremos verdadeiros problemas enormes Por quê? Porque falta investimento básico Nós não temos dinheiro para compra nem de papel higiênico mais na nossa universidade E estamos também correndo um grande risco de uma terceirização por dentro O governo aproveitou de forma sólida a pandemia para aprovar uma lei das fundações O que é isso? É permitir que empresas investam dentro da universidade Mas elas não investem simplesmente para poder investir em educação Elas investem para ter lucro A universidade não é lugar de lucro A universidade é lugar de formar a população Formar a nossa juventude Para que possa construir um futuro melhor Não só para ela, mas para toda a sociedade As reivindicações são Vacina para todos São para o povo E educação para todos É isso que nós precisamos Não é muito Isso é obrigação do Estado fazer No momento de pandemia Não se pode negar vacina para o povo Não é muito